Querem ver como que um governo quer bem da população? Olha como ele trata da cultura. Eu ouso comparar a cultura, talvez, naquilo que seja a base da filosofia, que é a metafísica, que vai além da física. Porque cultura envolve absolutamente tudo. Quer ver como um governo quer bem a sua população? Eu volto a repetir. Olha como ele trata da cultura. E eu fico muito feliz porque eu quero falar para vocês, a cultura tem vez e voz. A cultura voltou. Graças a Deus, nós estamos agora num momento de valorização daquilo que eu reputo que seja fundamental e que passa, e que tudo passa pela cultura. E eu amo a literatura. E nada mais oportuno do que eu pedir licença a vocês. E olha que eu sou professor de direito. E aí eu questiono, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Fui para o direito, trabalhei por 27 anos como delegado de polícia, que muito me honrou, e sou professor de direito penal e processo penal. Mas eu sou apaixonado pela cultura. E quero tomar um pouco a paciência dos meus amigos para ousar, tentar, declamar um dos poemas que para mim é fonte de inspiração na minha vida. Um poema de José Régio, que foi considerado o pai do presencismo, e que em sua antologia Cântico Negro, ele descreve com bastante propriedade um poema que eu quero homenagear a todos aqueles que estão aí envolvidos na cultura. Todos, vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo meus braços, certos e seguros, de que seria bom que eu os ouvissem, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho os olhos com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é essa, criar desumanidade e não acompanhar ninguém, pois eu vivo com mesmo sem vontade com quem rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetes, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redominhar os ventos como farrapos, e arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desplorar florestas virgens, e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que eu faça, não vale nada. Como foi, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragens para eu derrubar os meus obstáculos? Corre em vossas veias o sangue velho dos avós. E vós há mais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as correntes e os desertos. Ide, tendes canteiros, tendes caminhos, tendes estradas, tendes regras, tratados, filósofos, sábios. Eu tenho minha loucura, e levanto-a como a chama arder na noite escura, e sinto espuma, sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é quem me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piadosas intenções, que ninguém me peça as definições, que ninguém me diga vem por aqui. Eu sou como o vendaval que se soltou, como um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Viva a cultura, a cultura está de volta, parabéns a todos que foram homenageados. Nos emocionou também o senador Fabiano Contarato. Por favor, por favor, por favor, por favor. Legenda Adriana Zanotto